Comunico a presença do vereador Pedro Biaso Filho e Paulo César Gandô Fianon. Solicito ao seu secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheço em todos os teus caminhos e ele entejeitará as tuas veredas. O Senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 32 de 2011 que autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. O Senhor prefeito pede urgência na apreciação do referido projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. O pedido de urgência do projeto 32 de 2011 foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Fassina, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, José Lázaro Pereira de Oliveira, Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza. O ofício executivo, respondendo ao requerimento número 34 de 2011 de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou informações sobre obras de infraestrutura realizadas no Distrito Industrial 1. Eu vou solicitar para o secretário que faça a leitura na íntegra da resposta desse requerimento por parte da Prefeitura Municipal. Resposta ao requerimento número 34 de 2011 de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, que solicitou informações sobre obras de infraestrutura realizadas no Distrito Industrial 1. Excelente senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para encaminhar a vossa excelência pertinente ao requerimento número 34 de 2011, informações prestadas pelo setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Aguaí. Sem mais para o momento, e sempre à disposição da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveito para renovar vossa excelência a protesto de elevada estima e distinta consideração. Doutor Guterberg e Águia de Oliveira, Prefeito Municipal. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento, informo que houve, sim, processo solicitatório em caminho em anexo de documentação necessária para averiguação da mesma, cópia do edital e publicações da área da decisão pública, e não a cópia integral conforme solicitado, uma vez que se trata de processo extremamente volumoso e que demandaria um funcionário por longo período de tempo, somente para tirar tais cópias, o que atrapalharia o bom andamento deste setor, o que poderia causar atraso nas compras e, consequentemente, prejuízo a demais setores que dependem desse setor de compras, além de gastos de dinheiro público com cópias, que entendemos não ser necessário para a averiguação de tal procedimento licitatório, salientando que, caso realmente haja interesse, o processo encontre-se à disposição para a averiguação desse setor de compras e licitações. Informo ainda que todas as informações requeridas poderão ser facilmente encontradas nos documentos em anexo. Coloco mais uma vez a inteira disposição para demais crescimentos, salientando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes, e esse setor de compras e licitações estará sempre disposto a atender quaisquer as informações dos óbvios vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração, respeitosamente, de ir seu aparecido dos reis. Pois não. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria que essa Câmara, através de sua presidência, o senhor, como presidente dessa casa, intercedesse junto à Prefeitura Municipal para que nossos requerimentos fossem respondidos da maneira que a gente questiona. A gente pediu uma cópia porque a gente necessita da cópia. Inclusive, existe uma lei municipal que é obrigatório à Prefeitura enviar todas as cópias e licitações para essa casa. O que está acontecendo? A gente faz o requerimento, todo o requerimento, são escritos várias laudas. Quer dizer, em vez de eles demorarem tanto para escrever isso aqui, talvez se eles pegassem o documento e mandassem para a gente, seria mais fácil. Então, eu peço, senhor presidente, eu não sei de que maneira o senhor, como presidente, interceda e que faça cumprir a lei e, se necessário, essa mesa, essa Câmara Municipal, entre na Justiça para que se cumpra a lei. Porque são vários. Eu estou tentando, sabe, não falar nada sobre requerimentos, porque está vindo a resposta. Mas está vindo a resposta pela metade, em todos os requerimentos. Quer dizer, a gente pede uma coisa porque a gente quer. E outra coisa, falar que vai na Prefeitura para acontecer o que aconteceu lá de dois companheiros nossos, ir na Prefeitura e ser desacatado por funcionários da Prefeitura Municipal? Então, fica muito difícil. Então, senhor presidente, eu preferia que se tomasse atitude sobre o que está acontecendo. E acho que todos os vereadores aqui estão de acordo com isso. Muito obrigado. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento número 33 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre contratação de empresa especializada para a execução do serviço de sinalização de tráfego urbano de Aguaí. Vou solicitar para o secretário que faça a leitura da resposta desse requerimento. Resposta ao requerimento número 33 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, que solicitou informações sobre contratação de empresa especializada para a execução do serviço de sinalização de tráfego urbano de Aguaí. Seletivo Sr. Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Excelência pertinente ao requerimento número 33 de 2011, informações prestadas pelo setor de combos e licitações da Prefeitura de Aguaí. Sem mais para o momento e sempre à disposição da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveito para renovar Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Dr. Gutembar Guiado de Oliveira, Prefeito Municipal. Sr. Prefeito, em atenção ao requerimento, encaminho em anexo a documentação necessária para a verigação do mesmo, cópia do edital e publicações e ata da sessão pública e razão dos pagamentos efetuados à referida empresa e não cópia integral conforme solicitada, uma vez que se trata de processo extremamente volumoso e que demandaria um funcionário por longo período de tempo somente para tirar tais cópias, o que atrapalharia o bom andamento desse setor e que poderia causar atrasos nas combos e, consequentemente, prejuízo aos demais setores que dependem desse setor de compras, além de gastos de dinheiro público com cópias, que entendemos não ser necessário para a veriguação de tal procedimento citatório. Salientando que, caso realmente haja interesse, o processo encontra-se disponível para a veriguação nesse setor de compras e licitações. Coloco-me, mais uma vez, à inteira disposição para demais crescimentos, salientando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes. E esse setor de compras e licitações estará sempre disposto a atender quaisquer informações dos novos vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração, respeitosamente, de seu aparecido dos reis, gerente do setor de compras e licitações. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento nº 31, de 2011, de autoria do vereador Pedro Biaso Filho, que solicitou informações sobre a apreensão de frangos na cozinha piloto. Vou solicitar para o secretário que faça a leitura na íntegra da resposta desse requerimento. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento nº 31, de 2011, de autoria do vereador Pedro Biaso Filho, e outros, que solicitou informações sobre a apreensão de frangos na cozinha piloto da Prefeitura. Excelente senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para encaminhar a vossa excelência, pertinente ao requerimento nº 31, de 2011, informação expressada pelo setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Aguaí, e pela nutricionista responsável pela cozinha piloto municipal. Sem mais para o momento, e sempre à disposição da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveito para renovar a vossa excelência, protesto de elevada estima e distinta consideração. Doutor Guterberg e Adam de Oliveira, Prefeito Municipal. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento, temos a informar. 1. Segue cópia da nota fiscal solicitada. 2. Não houve processo licitatório, pois se trata de compras diretas, uma vez que a licitação para aquisição de carnes e derivados ainda não tinha sido concluída. Licitação essa mencionada no requerimento 30, de 2011, da Câmara Municipal. Portanto, encaminha as cotações referentes a essa compra. 3. Segue o razão das aquisições efetuadas no supermercado marino, conforme solicitado. 4. Informa ainda que o horário de trabalho da nutricionista é das 8 às 12 horas. 5. O horário que normalmente se inicia o preparo da merenda escolar é por volta das 4 horas. 6. Quem planeja o cardápio é a nutricionista, junto com a chefe da cozinha piloto. Coloco-me, mais uma vez, à inteira disposição para demais esclarecimentos, salientando apenas que todas as ações atuais de administração são éticas e transparentes. E esse setor de compras e licitações estará sempre disposto a atender quaisquer informações dos nossos vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevado destino e consideração. Respeitosamente, Dirceu Aparecido dos Reis, gerente do setor de compras e licitações, e Mariana Alves Tomé, nutricionista da cozinha piloto. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento número 30 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Facina, que solicitou informações sobre a aquisição de carnes para a merenda escolar. O senhor está para o secretário que faça a leitura na íntegra da resposta desse requerimento. Resposta ao requerimento número 30 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Facina e outros, que solicitou informações sobre a aquisição de carnes para a merenda escolar. Sr. Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Excelência, pertinente ao requerimento número 30 de 2011, informações prestadas pelo setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Aguaí. Sem mais para o momento, e sempre à disposição da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveito para renovar a Vossa Excelência, protege elevada estima e distinta consideração. Dr. Gutembergado de Oliveira, Prefeito Municipal. Sr. Prefeito, em atenção ao requerimento, encaminhe o anexo à documentação necessária para a averiguação do mesmo, cópia do edital, publicações e ata da sessão pública, e não cópia integral conforme solicitado, uma vez que se trata de processo extremamente volumoso e que demandaria um funcionário por longo período de tempo, somente para tirar tais cópias, o que atrapalharia o bom andamento desse setor e que poderia causar atraso nas compras e, consequentemente, prejuízo a demais setores que dependem desse setor de compras, além dos gastos de dinheiro público com cópias, que entendemos não ser necessário para a averiguação de tal procedimento licitatório, salientando que, caso realmente haja interesse, o processo encontra disponível para a averiguação nesse setor de compras e licitação. Coloco-me, mais uma vez, à inteira disposição para demais esclarecimentos, salientando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes, e esse setor de compras e licitações estará sempre disposto a atender quaisquer informações dos novos vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimentos específicos. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Dirceu Aparecido dos Reis. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento número 35 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre pinturas em prédios da cidade. Vou solicitar para o secretário que faça a leitura na íntegra da resposta desse requerimento. Resposta ao requerimento número 35 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, e outros, que solicitou informações sobre pinturas em prédios públicos da cidade. Seleitizo, Sr. Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Excelência, pertinente ao requerimento número 35 de 2011, informações prestadas pelo setor de compras e licitações da Prefeitura de Aguaí. Sem mais para o momento, e sempre à disposição da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveito para renovar a Vossa Excelência, protesto de elevada estima e distinta consideração. Dr. Guterberg, Guiado de Oliveira, Prefeito Municipal. Sr. Prefeito, em atenção ao requerimento, informo que se tratar de requerimento redundante, uma vez que já respondemos três outros requerimentos cujas informações requeridas são referentes ao mesmo assunto, portanto, reenvio o anexo de copas de ofícios que responderam aos requerimentos 2 de 2010, 38 de 2010 e 23 de 2011. Coloco-me, mais uma vez, à inteira disposição para mais esclarecimentos, se orientando apenas que todas as ações atuales de licitação são éticas e transparentes, e esse setor de compras e licitações estará sempre disposto a atender quaisquer informações dos novos vereadores, inclusive, sem a necessidade de requerimento específico, sem mais para o momento, e aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Dirceu Aparecido dos Reis, gerente do setor de compras e licitações. Senhor prefeito, em atenção à solicitação de Vossa Excelência a respeito do requerimento número 23 de 2011, relativa a informações sobre a aquisição de tinta pela Prefeitura Municipal, cumpra-me informar o quanto segue. O que se refere à destinação dada às tintas, esclarece que foram usadas para o projeto de trânsito, junto ao Departamento de Educação, com aulas práticas e demonstração nas vias públicas para os alunos da rede municipal, um projeto de parceria. Esclarece ainda de que foram pintadas flágeis em torno das escolas e sete cruzamentos da cidade, com o objetivo de demonstrar ao aluno o local certo de atravessar, onde parar e também levar esse tipo de educação continuada para os pais e a sociedade. Como todos os novos edis perceberam, a população aprovou e ficou satisfeita com os resultados. Cabe ressaltar ainda que o nobre edil que assina, senhor Tiago Roberto Maide Souza, foi um dos idealizadores do nosso projeto, o qual fez indicação naquela Casa de Leis, a quem agradecemos a colaboração. Sem outro particular, coloco-me à inteira disposição de V. Exª para qualquer outro esclarecimento. Vale o meu ensejo para externar protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Benedita Chagas Correia Matos, diretor do Departamento Municipal de Educação. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 29 de 2011 de autoria do vereador Adalberto Fascina, que solicitou informações sobre o furto de peru acombi da Prefeitura Municipal. Eu vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura na íntegra da resposta desse requerimento. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 29 de 2011 de autoria do vereador Adalberto Fascina e outros, que solicitou informações sobre o furto de peru acombi da Prefeitura. Serei-te, senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para encaminhar a vossa excelência pertinente ao requerimento número 29 de 2011 e informações prestadas pelo Departamento Municipal de Administração. Sem mais para o momento e sempre à disposição da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveito para renovar a vossa excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Doutor Guterberg Hado de Oliveira, Prefeito Municipal. Apresado senhor, em atenção ao requerimento número 29 de 2011, vimos a informar a vossa excelência o quanto segue. Primeiro, anexo e cópia do boletim de ocorrência pertinente ao fato delituoso e prisão do iniciado. Informamos que no dia do fato servidores municipais encontravam-se nas instalações da Estação de Tratamento de Água, o ETA. A administração municipal tensiona vindouramente colocar câmaras em vários prédios públicos como forma de evitar furtos e fatos atípicos ao serviço da administração pública, estando-se realizando os devidos estudos e impactos orçamentários com relação à implantação de tal ação. Houve danos no veículo municipal e a administração municipal está tomando devidas providências relativas aos reparos necessários. Valdir Roberley Garcia Poser, Diretor Municipal de Administração. Projeto de Decreto Legislativo nº 33 de 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Autorga Título de Cidadania Guaiana ao Sr. Rogério José Barbosa Em caminho referido projeto às comissões competentes Projeto de Decreto Legislativo nº 34 de 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Autorga Título de Cidadania Guaiana à Sra. Ana Lúcia Damaceno Vilela Em caminho referido projeto às comissões competentes pareceres nº 50 e 51 de 2011 das comissões de Constituição Legislação Justiça Relação e de Orçamento Finanças Públicas e Tributação ao projeto de Decreto Legislativo nº 29 de 2011 que Autorga o título de Cidadania Guaiana ao Sr. Vladimir Eduardo Faria Anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão pareceres nº 52 e 53 de 2011 das comissões de Constituição Legislação Justiça e Redação e de Orçamento Finanças Públicas e Tributação ao projeto de Decreto Legislativo nº 30 de 2011 que Autorga o título de Cidadania Guaiana à Sra. Patrícia Cirto Matiello de Souza Anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão pareceres nº 54 e 55 de 2011 das comissões de Constituição Legislação Justiça e Redação e de Orçamento Finanças Públicas e Tributação ao projeto de resolução nº 31 de 2011 que institui a história legislativa do município de Aguaí Anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de pesar nº 43 de 2011 Vereador Luiz Carlos Landiva pelo falecimento da professora Lígia Martucci A referida moção de pesar estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de pesar nº 43 de 2011 Moção de aplauso nº 44 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci A todos os organizadores e participantes da encenação da vida e morte de Jesus Cristo A referida moção de aplauso estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Requerimento nº 39 de 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Solicita ao Executivo informações mais detalhadas referente à publicidade existente no muro interno do estádio municipal Dr. Leonardo Guaranha O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Requerimento nº 40 de 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Solicita ao Executivo informações mais detalhadas referente à instalação de lousa digital nas escolas municipais O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação nº 281 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Criação e demarcação de vagas de estacionamento para condutores com necessidades especiais em todos os órgãos públicos e escolas municipais Indicação nº 282 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Instalação de pontos de trabalhadores braçais chapas para carga e descarga de veículos de transportes em locais apropriados com a construção de abrigos Indicação nº 283 de 2011 Vereador Amauri Duto dos Santos Estudos no sentido de firmar parcerias visando a implantação do projeto padaria artesanal em Aguaí Indicação nº 284 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Instalação de bebedouro de água com filtro nas dependências internas do ginásio de esporte Jaburuzão Bairro Cidade Nova Indicação nº 285 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Construção de Centro de Especialidade para Tratamento de Pessoas com Necessidades Especiais Indicação nº 286 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Criação do Centro de Excelência ao Desporto Olímpico para Prática de Diversas Fondalidades Indicação nº 287 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Fornecimento de Café da Manhã a todos os alunos das escolas do município Indicação nº 288 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Cobertura da quadra externa e da piscina do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano Celtra Indicação nº 289 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Construção de um hospital de pediatria juntamente com o berçário municipal Indicação nº 290 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Construção de um centro educacional e de lazer no barco Jardim Primavera Indicação nº 291 de 2011 Vereador José Lázio Pereira de Oliveira Realização de campanha para a conscientização da população com relação à proibição de depósitos de lixos e entulhos nas vias e terrenos públicos da cidade Indicação nº 292 de 2011 Vereador Tiago Alberto Mais Sousa Fixação de pontos de embarque e desembarque nos bairros Siriri Vila Braga Vila Nova e respectivas adjacências para munícipes que fazem tratamento na Unicamp Indicação nº 293 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa Providências com relação à falta de água no bairro Cidade Nova Indicação nº 294 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa Limpeza das margens da linha ferra no trecho do bairro Vila Braga Indicação nº 295 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa Reforma Geral no centro comunitário do bairro Cidade Nova Indicação nº 296 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa Limpeza do terreno localizado na avenida Miguel Biaso nas proximidades do cemitério Saudade Indicação nº 297 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Reintero a indicação que solicitou a intercessão junto ao Governo do Estado de São Paulo e à Secretaria de Segurança Pública visando a efetivação e instalação de Delegacia da Defesa da Mulher em nosso município Indicação nº 298 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Reintero a indicação que solicitou a implantação do Programa de Policiamento Rural no município de Aguaí Indicação nº 299 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Reintero a indicação que solicitou pavimentação com faixas para ciclistas e pedestres no acostamento das estradas que dá acesso ao bairro Jardim Aeroporto Indicação nº 300 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milianês Criação de um Programa Municipal de Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário Indicação nº 301 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milianês Estudos visando a elaboração do projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segregação e armazenamento de óleo e graxas caixa de retenção para lava rápidos e oficinas mecânicas Indicação nº 302 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milianês Criação do Programa que dispõe sobre incentivo ao uso de equipamentos alternativos para o tratamento de afluentes em áreas rurais Indicação nº 303 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milianês Reparação e utilização de biogás proveniente de digestão anaeróbica em resíduos sólidos e resíduos de atividades pecuárias como fonte de energia Indicação nº 304 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milianês Elaboração do projeto de lei que dispõe sobre a coleta seletiva nas escolas municipais intuindo o programa contínuo para recolhimento de reciclados Indicação nº 305 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milianês Criação de um programa de coleta diferenciadas de resíduos orgânicos urbanos e rurais para compostagem Indicação nº 306 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milianês Elaboração de um projeto de lei que dispõe sobre serviços públicos ou terceirizados referentes aos trabalhos de coleta e destinação de restos de construção civil e jardinagem por meio de caçambas Indicação nº 307 de 2011 Vereador Luiz Carlos Landiva Intercessão junto a renovias visando a instalação de pontos de ônibus e coberturas em locais estratégicos da rodovia Indicação nº 309 de 2011 Vereador Luiz Carlos Landiva Fixação de frase Respeite um idoso Um dia você será um idoso também Em repetições públicas Indicação nº 310 de 2011 Vereador Luiz Carlos Landiva Criação de um programa visando incentivar o primeiro emprego na cidade de Aguaí Indicação nº 311 de 2011 Vereador Luiz Carlos Landiva Reparos na pavimentação asfáltica e limpeza geral da estrada que dá acesso à mina d'água do Curtume Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Sérgio Martucci Seu presidente Vereadores senhoras e senhores Eu queria falar primeiramente ser solidário com o companheiro Bil seu presidente com relação às respostas dos nossos requerimentos que está vindo em falta não estão mandando as nossas cópias então gostaria que intercedesse para que se tome as providências Com relação a uma que eu estou reiterando uma indicação com relação às faixas de ciclistas e pedrestres para moradores do Jardim Aeroporto É um trânsito intenso ali de carro e se torna acho que menos perigoso com essa sinalização E falando ali daquele local até hoje não tamparam aquele buraco que tem na passagem da ponte com relação a passagem lá dos pedestres Enquanto não cair um carro não atropelar um ciclista ou uma pessoa lá não vai arrumar aquilo lá Então peço para o setor que o senhor toma o meu quanto obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza Boa noite a todos senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores eu queria fazer um comentário aqui a respeito das indicações que eu fiz primeiro foi uma indicação que eu fiz com providência com relação da falta de água no bairro Cidade Nova o feriado que passou agora do 21 de abril a falta de água naquele bairro ali foi incrível tiveram que os moradores dali da vista da colina daquele bairro ali Cidade Nova tiveram que vir aqui embaixo na bomba da água do Siriri nas casas aqui embaixo pedir água para o pessoal ali para levar lá para cima que estava sem água ali o feriado inteiro foi uma coisa absurda que aconteceu ali a falta de água naquele bairro respeito também eu fiz uma indicação para limpeza em frente do cemitério da saudade aquele terreno ali tem muito lixo ali a gente está pedindo para limpar que é reclamações dos moradores e colocar a praca lá faixa e conscientizar também a população para não jogar mais lixo ali que está feio ali aquele pedaço ali agora eu li um requerimento onde foi citado meu nome na resposta do requerimento a respeito do trânsito e que eu fiz participação realmente eu falei do trânsito de Aguaí o ano passado inteiro falei um ano a respeito da pintura do trânsito tudo só que em momento nenhum eu falei que era para ser gasto com dinheiro da educação então eu acho o trânsito tinha que ser pintado foi pintado está de parabéns mas não com dinheiro da educação com dinheiro da educação a gente espera que gaste com material para o aluno material escolar uniforme que não tem uniforme os alunos nunca ganharam uniforme nesses dois anos mais merenda merenda de qualidade café da manhã igual uma indicação do vereador pediu é nisso aí que a gente espera que gaste dinheiro da educação não com pintura de trânsito pintura de trânsito tem que gastar com dinheiro da prefeitura dinheiro da administração recursos urbanos se eu não me engano está aí o doutor do aberto já foi prefeito doutor milanês já foi prefeito quando gasta vai pintar trânsito vai pintar rua gasta-se com dinheiro do setor de urbanos não com dinheiro da educação que está me entendendo que foi uma tapeação assim desviar o dinheiro querendo fazer a educação do trânsito o projeto que fizeram do trânsito ali de educação das crianças fizeram ali no Cazinha beleza está ótimo agora pintar trânsito pintar com dinheiro da educação aí que eu achei estranho e falar aqui ressaltar aqui que de maneira nenhuma eu pedi para que seja gasto com dinheiro da educação tá obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereadores senhores aqui presentes eu também quero ser solidário Pedro Bias filho realmente os nossos requerimentos as respostas estão vindo pela metade lamentável que isso esteja acontecendo nós vamos ter que tomar algumas decisões talvez também desagradável aproveitando um gancho do Tiago aí eu entrei aqui com várias indicações nove e uma delas o Tiago já falou dela ali é uma indicação também que eu achei muito importante que é até a nona que eu entrei onde eu falo aqui de uma campanha para educacional falando sobre conscientizar a população com relação a depósito de lixo em túnel nas vias e terrenos públicos da cidade então o que a gente a gente pensaria nisso aqui fazer a limpeza a prefeitura vinha fazer a limpeza e punha lá umas pracas umas faixas falando né aqui dez dias que estamos mantendo limpo depois voltaram dali mais cinco dez dias aqui já conseguimos vinte dias limpo um mês que estamos conseguindo manter limpo eu acho que isso seria uma maneira de funcionar porque a pessoa vendo aquilo que estava mantendo limpo que estava mantendo a limpeza eu acredito que nós íamos conseguir a limpeza porque todas as vicinais todas as saídas de vicinais está um caos essas pequenas entradas que nós temos aqui de chácaras que saem das vicinais que essa saída de vicinais todas elas tem um pouco de lixo eles vão lá e descarregam as caminhonetes as carretas de lixo então eu acho que nós tínhamos que fazer um combate ficar muito feio cheiro ruim traz algumas doenças alguma coisa mais então eu gostaria que o senhor prefeito se ele pudesse fazer essa campanha eu acho que seria seria o ideal várias faixas poderia só mudando as faixas depois tivesse várias faixas só ia trocando de lugar se conseguisse mantendo isso é isso que a gente está pedindo muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanês senhor presidente nobres vereadores senhoras senhores aqui presentes senhor presidente eu fiz nesta noite nove indicações e essas indicações estou pedindo ao senhor prefeito municipal para algumas delas virarem leis porque infelizmente nós não podemos fazer aqui mas o executivo poderá fazer porque tem uns custos e legislativo não pode ter custo eu vou dizer antes antes porém queria falar dessas duas indicações que eu fiz eu queria depois dos sete falar do município do nosso município que futuramente será verde e azul então a indicação 281 o assunto criação e demarcação de vagas de estacionamento para condutores com necessidades especiais em todos os órgãos públicos e escolas municipais houve o código de trânsito aqui em Aguaí e tal foi feito essas pinturas na rua sinalização viárias mas contudo o código de trânsito brasileiro prevê o uso de sinalização viária adequada ao estacionamento de veículos de condutores de pessoas portadoras de deficiência é o que não aconteceu assim como a implantação da mesma por parte do órgão entidade de trânsito com jurisdição sobre a via cabe pois ao executivo mediante critérios específicos avaliar a necessidade e a viabilidade da implantação da referida sinalização em nosso município além das vias em geral torna-se necessária e indispensável a criação de vagas para estacionamento de veículos que conduzem portadores de deficiência em órgãos públicos e escolas municipais então diante do exposto e considerando a relevância do assunto indico ao senhor prefeito municipal que determina junto ao setor competente a adoção de várias providências uma delas é fazer o levantamento dos órgãos públicos e escolas municipais onde não existe a área demarcada para estacionamento de veículos que conduzem pessoas portadoras de deficiência outra após o levantamento autorizar a demarcação que se fizer necessária para observação sempre no local mais próximo possível onde o deficiente deve ter acesso e o terceiro que seja analisada a necessidade e a viabilidade da regulamentação desse tipo de estacionamento na via pública junto aos referidos estabelecimentos decidindo pela implantação da sinalização específica a outra indicação minha de número 282 que é a instalação de pontos de trabalhadores braçais chapas para cargas e descargas de veículos de transporte em locais apropriados com a construção de abrigos então vejam bem senhores e senhoras é comum encontrarmos grupos de trabalhadores em nossa cidade braçais que prestam serviço de carga e descarga de veículos de transporte são os denominados chapas que permanecem em locais geralmente conhecidos de nossa população nota-se também que referidos trabalhadores informais além do serviço pesado que executam não possuem locais adequados para se reunirem e oferecerem seu serviço permanecendo no geral exposto às condições do tempo e nem mesmo aquele que precisa contratá-los não sabe onde encontrá-los diante do fato e a fim de se dar uma solução a esse problema indico ao senhor prefeito municipal que determine estudos e posteriores providências visando a instalação do ponto de trabalhadores braçais para carga e descarga de veículos de transporte em locais apropriados e com os respectivos abrigos agora agora eu queria dizer aos senhores senhoras aos internautas a rádio interativa e ao povo em geral que está nos escutando ouvindo eu recebi da deputada Rita Passos um caderno grande muito grande com a deluminação do município verde e azul que se a gente conseguir em cada reunião em cada sessão legislativa eu irei apresentar aqui em torno de cinco seis indicações para o seu prefeito municipal para que se faça a lei do município verde e azul eu estou indicando aqui e como se faz a lei também é e eu queria dizer isso daí tem uma ajuda da ONU e do BIRD Banco Mundial do Desenvolvimento e se nós acatarmos isso daí vai ser muito bom para a nossa cidade e para os habitantes da nossa cidade primeiro assunto criação de um programa municipal de melhorias do sistema de esgotamento sanitário eu queria que o seu colega estivesse hoje aí né ele ia escutar porque ele mora lá na Jardim dos Alpes né Jardim dos Alpes não na como se chama o bairro de outono Vilela então a importância de um programa municipal de melhoria do sistema de esgotamento sanitário está associada a garantia da saúde pública a prevenção da poluição das águas superficiais e subterrâneas esse programa tem como objetivo entre outros aspectos reduzir desconformidades tais como ligações clandestinas na galeria de águas por viais garantir que todas as edificações estejam ligadas ao sistema de coleta e assegurar a manutenção de rede para evitar vazamentos e consequentemente contaminação das águas subterrâneas então estou indicando isso daí ao senhor prefeito municipal outra indicação 301 referente a estudos visando a elaboração de projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segregação e armazenamento de óleos e graxas caixas de retenção para lavas rápidas e oficinas mecânicas aqui nós temos um exemplo que é o parque Interlagos aí no parque Interlagos até o óleo daqui da garagem vai para o parque Interlagos então senhor presidente o influente de lava rápidos e oficinas mecânicas apresenta entre outros três constituintes básicos água sólido areia terra e óleo e graxo essas substâncias são passíveis de separação da água através de diversas alternativas tecnológicas disponíveis no mercado pesquisas feitas em postos de gasolina revelaram a existência de 37 compostos tóxicos nos sedimentos das caixas separadoras e 19 na coluna de água de caixa separadora a adoção de técnicos de separação dessas substâncias reduz os impactos negativos sobre o meio ambiente isso posto indica o senhor prefeito municipal que envia estudos visando a elaboração de projetos de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de segregação e armazenamento de óleos e graxas caixas de retenção para lavas rápidas e oficina mecânica porque parece-me que o posto de gasolina já tem, né, Sérgio? Obrigado pela CETESO Outra indicação que veja bem é tudo sobre município verde verde e azul e é criação de programa que dispõe sobre o incentivo ao uso de equipamentos alternativos para tratamento de efluentes em áreas rurais até na zona rural tem fazendeiros aqui, né? Senhor presidente a importância da adoção de técnicas adequadas para o tratamento dos efluentes líquidos domésticos e rurais é não só uma questão de conservação da natureza como também de garantir a saúde pública nesse sentido deve ser estimulada a utilização técnicas adequadas tais como fossas sépticas biodigestores e etc então estou indicando também ao senhor prefeito para que tome a providência e mande o projeto de lei para nós nesse sentido que nós temos tudo prontinho outra indicação que a recuperação e utilização do biogás proveniente da digestão anaeróbica e resíduos sólidos e de resíduos de atividade pecuária como fonte de energia é difícil de vocês mentalizarem mas é é fácil a explicação viu senhor presidente nobres vereadores os resíduos depois de tratados geram um combustível renovável é que é o biogás composto basicamente por metano e gás carbônico que posteriormente pode ser utilizado como gás de cozinha ou fonte de energia elétrica contribuindo para a redução do uso de recursos naturais assim sendo estou indicando ao senhor prefeito para utilizar o biogás proveniente da digestão aeróbica de resíduos sólidos é difícil mas vai ser fácil de se fazer outra indicação que a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a coleta seletiva nas escolas municipais institui programa contínuo para recolhimento de reciclados senhor presidente senhor presidente senhor desviadores senhor e senhores aqui presentes preste atenção estou indicando ao senhor prefeito municipal a elaboração de envio para apreciação dessa casa de leis que dispõe sobre a coleta seletiva das escolas municipais institui programa contínuo para recolhimento de reciclados tal solicitação tem as seguintes justificativas um o programa de coleta seletiva nas escolas é uma ação educativa que visa investir na consciência ambiental dos alunos transformando-os em agentes multiplicadores dois os materiais recicláveis podem ser vendidos e o lucro pode ser utilizado nos projetos ambientais da escola três o aumento da vida útil do aterro sanitário através da redução do volume de lixo quatro o programa pode ser estendido a todas as instituições municipais órgãos escolas postos de saúde e etc cinco o envolvimento dos alunos da rede municipal de ensino na coleta seletiva de papéis metais vidros plásticos a serem destinados para uma organização local cooperativa associações e etc além de aumentar a vida útil do aterro sanitário e gerar muitos empregos e renda desenvolve a consciência e o comprometimento com a questão ambiental exercita a cidadania e já estou no fimzinho senhor presidente só tem mais duas aqui outra indicação é a criação de um programa de coleta diferenciada de resíduos orgânicos urbanos rurais para compostagem essa daí eu vou dizer aos senhores que essa indicação é indica o senhor prefeito municipal a criação de um programa municipal de coleta diferenciada de resíduos um a separação e utilização de restos orgânicos provenientes de feiras supermercados cozinhas o material proveniente de jardinagem poda de árvores e a para de gramas pode ser transformado em adubo orgânico pelo método de compostagem dois criação de hortas comunitárias para utilização desse composto os alimentos produzidos podem ser direcionados às escolas creches instituições municipais e já existia aqui em Aguaía 15, 20 anos atrás 3 incentivo ao produtor rural para a produção de compostos utilizando resíduos para palhada mistura de palha e farelo de alimentos dos animais e estromes 4 incentivo ao produtor rural para desenvolvimento de culturas orgânicas livres da utilização de defensivos agrícolas utilizando resíduos de cozinha casca de frutas verduras e ovos pó de café entre outros e de material resultante de poda de árvores folhas e galhos restos de jardinagem já paras de grama a transformação desse material que seria descartado em adubo orgânico é possível através da aplicação da técnica de compostagem essa atitude além de aumentar a vida útil do aterro sanitário e ou evitar a disposição inadequada desses resíduos irá fornecer adubo para manutenção da arborização urbana viveiros e mudas e dos jardins particulares propiciando uma economia efetiva de recursos e geração de renda e emprego além de proteger o meio ambiente e a saúde pública então meus senhores e minhas senhoras não é só o distrito industrial que dá emprego isso daqui dá muito emprego tem que fazer e vai ser feito pode ter certeza disso muito obrigado senhoras e senhores mais algum vereador deseja fazer uso da palavra eu antes de pedir para o vice-presidente da mesa vereador Pedro Biaso para assumir a presidência para que eu possa fazer uma breve explanação sobre o expediente só para para que não haja cobrança por parte dessa presidência de haver dois pesos e duas medidas o vereador ele tem cinco minutos para fazer explanações durante o expediente com relação aos assuntos do expediente eu próprio extrapolei esse limite na última sessão fui cobrado é óbvio que eu vou procurar ter coerência nesse assunto não cortar nem vereador nem da situação nem da oposição uma vez que ele esteja falando das indicações e de algo que vai trazer benefício para a população então estou repontuando aqui essa situação que eu vou rever essa situação quando os vereadores da oposição também estiverem fazendo o uso da palavra e lógico que as discussões mais alongadas elas vão ser discutidas nas explicações pessoais que é onde o vereador tem tempo maior para poder fazer o uso da palavra ok eu vou pedir para o vice-presidente Pedro Beazes Filho que assuma a presidência para que eu possa falar sobre as minhas indicações com a palavra a vereadora Mauri boa noite a todos presentes senhores vereadores ouvintes da internet eu vou falar rapidamente para não extrapolar aqui os cinco minutos que é dado para cada vereador e que pode fazer o uso da palavra durante o expediente para fazer um comentário rápido sobre uma indicação minha que eu estou pedindo aqui para o senhor prefeito para firmar uma parceria visando a implantação do projeto padaria artesanal no município pode não parecer importante mas é importante o fundo de solidariedade o fundo do estado de São Paulo o fundo social do estado de São Paulo a FUSESP tem feito isso em vários municípios e tem logrado êxito então como é que funciona é feito uma parceria manda-se algumas pessoas que vai servir como multiplicadores como líderes de equipe que vai depois disseminar essas informações e treinar e capacitar moradores do município para que eles possam ter uma profissão no futuro e ter familiaridade com no que diz respeito a manuseio em padaria e o bacana disso também é que não há utilização de conservantes no que diz respeito a saúde e também a iniciativa privada com essa parceria que é feita com esse programa social da FUSESP a iniciativa privada participa também doando as entidades assistenciais os kits que são compostos por forno de inox batedeira liquidificador uma série de coisas que vai ajudar essas pessoas que foram treinadas e capacitadas a ensinar outras pessoas depois no município com relação ao lixo eu gostaria de parabenizar o vereador Zé Lázaro aí pela pela indicação importante indicação criativa também é a indicação e fazer um comentário sobre ela porque às vezes dá a impressão de que o lixo não está sendo retirado tão importante a indicação é necessário parabéns viu vereador outros vereadores também falaram dessa importância quem tem a oportunidade de passar na estrada que dá acesso para as três fazendas saindo Aguaí São João da Boa Vista direita três fazendas quem tem a oportunidade também de passar na frente da PAI naquele pedaço que dá acesso ali para a estrada Engenheiro Mendes e outros pontos que é a saída da cidade vai perceber que a prefeitura retira o lixo dali dois dias está cheio de lixo novamente infelizmente não vamos culpar ninguém mas assim é preciso sim uma campanha educacional exemplo da indicação que o vereador Zé Lázaro fez aqui então julgo importante com certeza tenho convicção de que a prefeitura vai envidar esforço em fazer essas campanhas educativas e criativa indicação em colocar a placa que principalmente nesses locais de maior volume que o pessoal acaba jogando lixo além da placa proibido jogar lixo importante também colocar que esse local o lixo desse local foi retirado em tal data até no intuito de causar uma tensão maior por parte daquela pessoa que está ali jogando lixo e prejudicando o morador que mora ali nas proximidades que acaba tendo contato com bactérias e fungos sem ter culpa de nenhum nenhuma e na verdade por uma reeducação que é necessário com relação a esse assunto então muito boa parabéns eu tenho convicção que essa indicação vai ser uma indicação que vai ser colocada em prática rápido com relação a pintura das faixas de trânsito o assunto que foi falado aqui durante o expediente sobre ter usado verba da educação é óbvio que existe o órgão fiscalizador que tem a competência de apurar se é devido ou se é indevido o uso desse dinheiro para ser feito a pintura não vou fazer ataque eu só quero deixar claro o seguinte o bacana é que necessitava reformular o trânsito necessitava fazer o cobertor é curto o cobertor é curto os recursos próprios as receitas do município é composta de repasse da união de repasse estaduais de recolhimento de tributos e impostos do município e isso poderia ter sido feito com recurso próprio poderia ter sido feito com recurso próprio se tivesse recurso próprio para esse fim então eu acho que o importante é o resultado final a grande parte da população clamava pela revisão do trânsito que realmente estava precário os cruzamentos tinham pares de ambos os lados estava realmente caótico então independente existe o órgão fiscalizador tenho convicção de que não há nenhuma irregularidade com relação a esse assunto e o importante o importante independente dessa observação o importante que é o que tinha que ser feito graças a Deus está feito e trouxe melhoria aí no trânsito que eu tenho falado com muita gente e não tenho ouvido mais reclamações com relação a sinalização de trânsito e todos esses problemas relacionados a esse assunto um penúltimo assunto é sobre as ciclofaixas para ciclistas eu tenho percebido que é uma constante aqui nessa câmara as indicações também quero aqui confirmar o meu apoio o município já falei por repetidas vezes tem grande quantidade de bicicletas eu acho que inicialmente a gente poderia iniciar uma campanha através de distribuição de fones uma série de coisas no que diz respeito ao uso correto das mãos de trânsito por parte dos ciclistas até para evitar acidente e a integridade física deles próprios ciclistas e até automóveis aí que pode estar colidindo com essas bicicletas também um lugar importante também reforçando a indicação seria o distrito industrial grande parte dos trabalhadores do distrito industrial em grande quantidade às seis da manhã seis e meia da manhã a gente já pode perceber que eles estão passando ali na rodovia e indo para o distrito industrial e ali tem trânsito também de carga e descarga dos caminhões eu acho que seria interessante pensar alguma coisa nesse sentido também no distrito industrial e até fazer uma demarcação a nível município de forma a fechar os 360 graus e marcar um lugar para que as pessoas também possam fazer passeio ciclístico exercícios no final da tarde e para finalizar para não estourar os cinco minutos com relação aos requerimentos também não quero discutir mas assim eu só gostaria de fazer uma observação eu como presidente dessa casa não tenha dúvida que se os requerimentos estiverem com sombras de respostas ou se ela não tiver claras eu entendo que pode ser feito um novo pedido o que eu gostaria de pedir ao mesmo tempo que pedem para mim ajudar e eu estou disposto a ajudar mas em contrapartida eu gostaria de pedir o bom senso hoje teve um requerimento que foi respondido aí que ele citou três outros requerimentos que já veio resposta com relação a esse mesmo assunto então assim eu acho que a importância da câmara fiscalizar não tenho dúvida disso é o direito dos vereadores da oposição entendeu eu como presidente dessa casa estou para cumprir o regimento interno o que eu gostaria de pedir para os vereadores é o bom senso e não extrapolar os limites porque a prefeitura também se for só ficar respondendo requerimento sete, oito requerimentos por semana vai ter que ter um funcionário só para responder requerimento o tempo inteiro e há uma grande quantidade de documentos que é necessário adequar a esse requerimento e já ficou claro também na resposta desse requerimento que a prefeitura está lá para receber todos os vereadores independente de ser oposição para que possa ter conhecimento para que possa ter acesso aos documentos físicos examinar os documentos originais não só os xerox que retornam para essa casa de leis então da minha parte é isso que eu queria dizer com relação a esse requerimento que eu sou cobrado como presidente no cumprimento dessa lei mas com certeza eu vou procurar fazer o melhor possível mas em contrapartida eu gostaria de pedir o bom senso não na quantidade mas o bom senso nas perguntas que são feitas para não ficar perguntas repetitivas ou até que esse requerimento possa voltar contrário com o efeito dele ou seja com uma resposta que vai ser um tiro no pé ou alguma coisa assim então da minha parte é isso que eu gostaria de dizer com relação ao expediente voltando a palavra o presidente Amaury mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Pedro Beaz Filho só voltando então aos requerimentos presidente talvez resposta talvez tenha tido três requerimentos como foi dito hoje porque a resposta ainda não foi conclusiva até no terceiro requerimento quer dizer eu acho que a função da câmara municipal não é justificar o que o prefeito está fazendo é cumprir a nossa função se a gente pede uma cópia de uma de uma de uma de uma de uma coisa que a gente quer do prefeito municipal eu acho que a obrigação do prefeito é mandar pra gente certo eu duvido que a gente vai pedir duas licitações de uma mesma coisa agora talvez essa resposta que veio hoje que é a respeito de tintas que até hoje ela não foi conclusiva quer dizer talvez hoje com uma palavra de um palavra de outro a gente está sabendo que foi gasto sim dinheiro de maneira errada que coisa que se foi se foi bom pra população ou se foi ruim pra população isso não interessa a gente interessa aqui é pegar o dinheiro e colocar em lugar certo se a verba é da educação ela tem que ser gasta na educação ela não tem que ser gasta em tinta pra pintar a rua que hoje talvez com essa resposta e com alguns vereadores falando a gente teve a confirmação que foi gasta de uma maneira errada e a câmara a câmara existe pra isso pra fiscalizar se houve até um gasto errado eu acho que essa câmara de uma maneira ou de outra tem que tomar atitude pra esse requerimento que hoje não veio respondido completamente e como eu disse ao senhor agora há pouco não tem o porquê vereador ir na prefeitura municipal depois ainda do que aconteceu de dois vereadores dessa casa ter sido maltratado dentro daquela da prefeitura municipal por funcionário que está levando vantagem sabe a coisa é diferente a gente está aqui pra que? nós somos eleitos pra que? pra fiscalizar pra cumprir o que a gente tem que ser feito então quer dizer não adianta vir um vereador querer justificar o que o prefeito está fazendo certo ou errado porque acabou de ser dito que foi feito de maneira errada o gasto com dinheiro irregularmente se é dinheiro de educação não pode ser gasto com pintura então eu acho que a gente tem que tomar o cuidado necessário e outra coisa não custa nada já que existe uma lei a hora que fizer uma licitação a hora que está se fazendo essa licitação qual o motivo de tirar uma via a mais se vai tirar duas, três, quatro vias tira uma via a mais e encaminha pra essa casa a gente não precisa nem pedir tem lei pra isso é simplesmente cumprir a lei é isso que a gente quer aqui muito obrigado mais algum vereador eu antes de de perguntar pros vereadores se a gente suspende a sessão nós vamos debater mais sobre esse assunto só aqui na ordem do dia pra não ferir o regimento interno no que diz respeito ao expediente tá depois eu só quero ressaltar que a minha fala foi baseada na afirmação que foi feita aqui com relação a educação tá em momento algum também eu vou permitir viu vereador nós vamos ter a oportunidade pra debater isso durante as explicações pessoais que haja uma má interpretação do que eu falo eu acho que o senhor não entendeu certamente o que eu falei mas vamos deixar pra conversar sobre isso nas explicações pessoais eu gostaria de perguntar pros vereadores se vocês julgam necessário a gente suspender a sessão pra que a gente possa ir pra ordem do dia ou se vocês querem que dê continuidade vamos direto então vamos lá pauta da ordem do dia moção de pesar número 41 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais vereadores pelo falecimento do senhor Eufrosino Felipe de Oliveira a moção de pesar número 41 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 38 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes informações informações a respeito do sistema de atenção às doenças respiratórias da infância o pedido para que esse requerimento seja leto lido na íntegra feita pelo vereador Luiz Antônio Milanes está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 38 de 2011 informações a respeito do sistema de atenção a doenças respiratórias da infância senhor presidente as doenças respiratórias da infância hoje constituem em torno de 90% das causas de internação na faixa de 0 a 9 anos de idade é evidente que os responsáveis pelo órgão municipal da saúde visando o bem externo da população estão sempre atentos à introdução de novos medicamentos para o uso de ambulatórios de alergia respiratória tomei o conhecimento através da publicação especializada da existência de um outro medicamento do tipo beta-broqueador para o uso de aerosóis e que atualmente é o mais indicado para o uso na pediatria diante da importância que se reveste a questão das doenças respiratórias da infância e para que possamos nos interar do assunto requer à mesa ouvindo o plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que este determine junto ao departamento municipal de saúde que nos seja informado primeiro o departamento definiu a introdução de novos medicamentos para o uso de ambulatórios de alergia respiratória em crianças segundo existe estudos visando a introdução de um novo medicamento do tipo beta-broqueador para o uso dos aerosóis em atendimento pediátrico terceiro comparativamente nos dois últimos anos houve aumento ou redução nos casos de doenças respiratórias na infância existe dados comparativos quais são os números registrados quarto são realizados treinamentos para os médicos pediatras visando estabelecimento dos protocolos de tratamento e encaminhamento dos casos cinco existe projeto educativo para orientação dos pais e pacientes sala das sessões vereador João Silva 20 de abril de 2011 vereador Luiz Antônio Milaneis o requerimento número 38 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade não havendo mais assunto na ordem do dia passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra o senhor vereador Pedro Biaso vice-presidente vou solicitar só que para a gente dar continuidade com relação a esse assunto para que não fique algo distorcido com relação a esse assunto com a palavra vereador Amaury só para retificar o que foi falado aqui a afirmação de que esse dinheiro foi usado por parte da educação não foi feito por minha pessoa ok então eu estou me pautando no que foi falado aqui eu acho que aí é necessário é função de cada vereador pedi os documentos e se existe alguma irregularidade com relação a isso repito o que eu disse é que existe um órgão competente para fiscalizar disse também que é função do vereador também fiscalizar falei na outra sessão também que antes antes de reformular o trânsito reclamavam agora felizmente o trânsito foi reformulado se existe alguma irregularidade com relação a forma que foi feita tudo bem apure-se eu tenho convicção que o prefeito jamais cometeria loucura de fazer algo irregular nesse assunto para ficar vulnerável a um problema no futuro ok então retifico aqui a minha fala para que não fique dando a interpretação aqui de que eu estou defendendo o que está errado eu não defendo o que está errado e como presidente dessa casa também quando foi feito o pedido para mim e as pessoas que me conhecem de verdade sabem que eu levo muito a sério as atividades inerentes ao meu cargo tanto quanto profissional que sou fora daqui como aqui que é o seguinte regimento interno existe e ele tem que ser cumprido eu já tomei algumas medidas administrativas internas aqui nessa casa que gerou algum descontentamento e talvez venha a gerar e eu não vou ser comedido em tomar ações e fazer ações para corrigir algo que vinha errado ok agora o que eu pedi e repito é bom senso no volume de pedidos para que não aconteça o que aconteceu nós poderemos até aprofundar depois numa outra sessão a resposta desse requerimento não quero me alongar muito aqui para que a discussão não fique muito calorosa não é essa a intenção mas é mais para justificar o seguinte os requerimentos que vem a resposta que vem se ela não vem a contento vamos ver como é que funciona a parte do regimento interno se há necessidade de fazer uma reiteração de pedido até porque não é o presidente dessa casa de leis que mudaria a situação com os vereadores da oposição porque os vereadores da oposição por si só podem tomar uma atitude não precisa o presidente dessa casa cabe ao presidente sim cumprir o regimento interno dessa casa e repito que o regimento interno dessa casa vai ser cumprido sim talvez tão quanto ele nunca foi cumprido então repito algumas atitudes às vezes desagrada quando eu falo que eu gostaria que os vereadores não extrapolassem os limites eu entendo e respeito o vereador foi eleito acho que é direito dele mas é regimental consta no regimento e o presidente dessa casa cumpre o regimento não foi o presidente que fez o regimento esse regimento existe há décadas então é com relação a esse assunto quando eu percebo e perceber que a pessoa extrapolou mas está falando de indicações de trabalho de dedicação para a população de defesa da população com certeza eu vou procurar não interromper e vou fazer vista grossa agora a gente não pode também extrapolar porque se todo mundo for extrapolar a gente vai esticar demais a sessão e aí não vai abrir espaço de tempo para que a gente possa falar nas explicações pessoais a intenção é deixar o limite de tempo do expediente meio que quase respeitado para depois nas explicações pessoais que aí os vereadores possam se alongar que é o que consta no regimento interno ok voltando a palavra o presidente Amaury algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra o vereador Pedro Bias Filho é só complementando então é o que eu disse se o requerimento foi mal respondido eu acho que a função dos vereadores é aqui é fiscalizar e para fiscalizar ele tem que ter dados na mão para ter dados na mão é respeito de requerimento o requerimento foi mal respondido eu acho eu acho que cabe sim a Câmara Municipal tomar atitude e quem responde pela Câmara atualmente é o presidente certo então não tem como eu entrar com uma ação no Ministério Público como vereador se o que não está acontecendo não está sendo cumprindo uma lei porque não estão sendo respondidos os requerimentos de maneiras que deveriam ser respondidos então isso é uma falha não é para mim não é contra a minha pessoa que fiz um requerimento isso é um desrespeito a Câmara Municipal não desrespeito a mim que eu quando faço um requerimento quando os vereadores fazem um requerimento aqui é para a Câmara Municipal que quer saber porque senão eu iria pessoalmente na Prefeitura Municipal e faria como pessoa não como vereador eu ia lá faria um requerimento como cidadão comum agora nós aqui estamos como vereador então eu acho que tem que ter o respeito necessário aos vereadores e não o que está acontecendo que é o chegar ao cúmulo nessa administração de vereadores sair dessa casa para ir numa reunião que fazem parte de comissões dentro dessa casa e ser desrespeitado como foi desrespeitado o vereador Serginho e o vereador Tiago agora como que quer que a gente saia daqui e vai lá para ser desrespeitado eu acho que a função do vereador é o que? são várias fiscalizar fazer requerimento e os requerimentos não estão sendo respondidos da maneira que deve ser por isso talvez que tem três requerimentos de um vai ter dois de outro e se a gente for ver todas as respostas de todos esses requerimentos que a gente tem feito todos estão sendo respondidos de maneira nebulosa ah vem aqui na prefeitura pegar papel oh pera um pouquinho talvez talvez vereador que se o senhor tivesse feito o requerimento talvez o senhor não gostaria dessa resposta vem aqui na prefeitura não eu acho que tem que ter o cuidado com a câmara municipal não é comigo não é com o vereador Adalberto vereador Serginho vereador Milanês vereador eh Cezinha sabe o vereador fez um requerimento e tanto é que os os requerimentos estão sendo votados aqui por unanimidade são todos os vereadores estão votando por unanimidade a maioria dos dos requerimentos então a gente não tá aqui sabe eu quero que Aguaí progrida eu gosto de Aguaí eu nasci em Aguaí eu vou morrer em Aguaí certo eu gosto daqui agora tá todo mundo vendo não vamos tampar o sol com a peneira eu tô achando que tem negro que tá aqui dentro que não tá morando em Aguaí que não é possível que não tão enxergando eu faço uma pergunta em dois anos e meio que tá aí me fala uma obra que foi feita pro município uma escola uma coisa qualquer coisa agora será que ainda tá naquela história que pegou a prefeitura sem dinheiro até quando vai isso agora será que ninguém tá vendo o que tá acontecendo e será que a gente não vai ter esses requerimentos respondidos existe uma lei municipal qual que é a função da Câmara fazer cumprir a lei então cumpra essa lei envia todos os processos licitatórios pra Câmara Municipal existe na lei é simples agora eu não disse que o vereador falou que foi gasto dinheiro errado não quis dizer que ele que ele concorda com o que gastou dinheiro de maneira errada eu só tô dizendo que foi confirmado hoje aqui que foi gasto o dinheiro da educação com pintura é isso que aconteceu que todo mundo ouviu ou eu tô ficando louco certo eu não tô ficando louco eu ouvi isso eu ouvi que não e outra coisa que todo mundo reclamava reclamava com razão e como todo mundo vai reclamar de muita coisa que acontece na cidade porque não tem como fazer tudo que a cidade necessita é difícil isso aí a gente entende eu já tive do lado da situação também e sei como é que é é impossível fazer tudo que a população deseja uma cidade como Aguaí é complicado agora vamos abrir os olhos né vamos ver o que tá acontecendo em Aguaí porque não é que tá sendo feito pouco não eu acho que não tá sendo feito nada porque aonde você vai tem problema você vai assistir um jogo de futebol todo mundo critica porque tá um problema que não tem juiz que não sei o que tem que o campeonato tá mal feito você vai ver o negócio no Celta lá no Celta aí vem o pessoal que da terceira idade critica que a piscina ficou quatro, cinco meses sem funcionar pô, mas pera um pouquinho foi agora que a piscina ficou sem funcionar você vai não sei aonde o pessoal critica buraco na cidade não precisa nem falar que agora começou a tampar mas não vem querer falar aqui também qual que é o problema então não vamos querer dizer que Aguaí não tem problema Aguaí tem problema como toda cidade tem problema agora não vamos querer dizer que Aguaí tá mil maravilhas como veio todo mundo aqui na Dia da Segurança certo e disse que Aguaí tá uma maravilha tá uma beleza lógico que tá uma beleza tá todo mundo vendo agora quem quer criar rolo com quem e tá tão bom pro lado da Prefeitura que só de participar de uma audiência pública o prefeito de oito pulou pra vinte e seis ao que? que ele comprou ele comprou oito aqui na audiência pública ficou tão animado que ele comprou vinte e seis tá desse jeito Aguaí sabe tão brincando com as coisas não tão falando as coisas sérias você pensa bem vem um prefeito numa tribuna falando com várias autoridades aqui quer dizer chamar os outros de tonto ele comprou oito ao que? falou aqui pra todo mundo ouvir que tava aqui que ele comprou vinte e seis ao que? ou será que tá brincando com as coisas? é chamar os outros de tonto e todo mundo tava aqui agora ia eu numa audiência pública questionar o prefeito sobre compra do distrito industrial aí o BIL é chato o BIL é ignorante o BIL mudou o assunto então você tem que ficar quieto e passar por bobo como todos passaram por bobo aqui inclusive as autoridades que estavam aqui então gente vamos cair na real vamos fazer cada um fazer a tua função função de vereador é ser vereador e outra coisa como disse o presidente que ele mudou várias coisas que tava errada excelente ele não fez mais do que obrigação se tava errado tem que arrumar como vai ter mil coisas regimento interno várias coisas que a gente vai ter que arrumando conforme vai mudando o tempo a gente vai mudando eu votei coisas aqui que hoje eu não voto mais por quê? porque me faltava orientação pra votar isso há 10 anos atrás 12 anos atrás teve coisa que eu votei fui a favor ou talvez até fui contra que o que eu fui contra hoje é o favor porque eu fui a favor hoje eu sou contra as coisas mudam e eu acho que todo mundo tem que melhorar e melhorar pra melhor então gente a respeito de requerimento eu acho que o prefeito tem que parar de brincar ele tem que começar a governar agora aí ele tá vindo aí o ano que vem tem eleição ele vai fazer uma porção de coisa e tomara que faça mesmo porque é o seguinte eu falei antes da eleição que a Guaí ia precisar mandar dinheiro pra fora de tanto dinheiro que tava vindo pra Guaí que todo mundo prometeu certo? eu disse aqui falei gente a Guaí vai ter que mandar dinheiro embora porque não vai ter onde gastar agora eu queria saber porque eu ainda comentei uma propaganda pra deputado do deputado do prefeito tava lá tantas casas popular já passou quanto tempo da eleição? isso foi antes da eleição a propaganda ah mas vai vim vai vim ah o tratamento de esgoto cadê? cadê as casas populares? ah mas tá tá aí chegou chegou aonde? cadê o tratamento de esgoto? agora pintou rua e com dinheiro e com educação e acha que tá certo? eu acho que a gente tem que refletir mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? antes de encerrar eu gostaria de fazer uma observação repito pra que não haja uma inversão de valores aqui nessa casa de leis eu repito como presidente dessa casa de leis eu não vou ser comedido em fazer que o regimento interno seja cumprido independente de hoje eu ser situação ou oposição essa intenção de denegrir ou de distorcer a minha fala pra dar a impressão de que eu tô em sentido contrário eu não vou permitir que isso aconteça né eu percebo que apesar do tempo do vereador que eu respeito muito como vereador né apesar do tempo eu percebo que ele não conhece bem o orçamento da prefeitura porque se ele conhecesse com um pouco de mais proximidade mais cautela talvez ele até poderia continuar na mesma linha de raciocínio mas só um minuto por favor não estou fazendo uso da palavra indevidamente eu não vou admitir senhor vereador então se o senhor quer encerrar o senhor se ausenta porque eu vou terminar o que eu tenho pra falar então o senhor se ausenta e eu não vou admitir que o senhor me interrompa então tudo bem então pra isso então o senhor vai continuar falando e aí ok então eu gostaria de deixar registrado como eu tive na promotoria essa semana que fique registrado em ata ao senhor promotor o desrespeito nessa casa de leis do regimento interno pra que se a gente não consiga a nível de regimento interno ter respeito e educação aqui ok nós vamos cumprir então que fique registrado em ata peço pro senhor que se acalme vou manter vou manter o senhor tem a educação o senhor está perturbando o senhor se ausente se o senhor não tiver satisfeito e eu não vou permitir não não eu vou falar então nós vamos suspender a sessão ok e o senhor se retira eu faço o uso da palavra ok e que fique registrado em ata que sirva de exemplo pra população os vereadores que estão aqui pra tumultuar que sirva de exemplo pra população que sirva de exemplo pra população os que vem aqui e trabalham fazer perseguição ao contrário das 300 indicações que eu tenho nessa casa de leis e que vem tumultuar aqui nessa casa de leis e que fique e que fique de exemplo a eleição está aí o ano que vem a eleição está aí o ano que vem e eu vereador eu não vou perder a compostura com o senhor eu não vou o senhor está me interrompendo o senhor está descumprindo o senhor está desrespeitando eu não vou dar o uso da palavra ok eu não vou dar o uso da palavra não vou suspender a sessão e vai ficar registrado em ata ok eu vou aguardar o senhor se acalmar até que eu possa fazer o uso da palavra a sessão está suspensa então tá bom que tiveram presentes aqui na audiência pública exemplo dos colegas da guarda municipal que está aqui né que foi representada pelo subcomandante sargento Fernandes né é na fala do vereador que acabou ofendendo aí gostaria de registrar o pedido de desculpa as autoridades que foram ofendidas aí como representando o legislativo e nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu declaro encerrada a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão eu vou ofender a autoridade eu vou ofender a autoridade A CIDADE NO BRASIL